Félix Mande... Mandele... Mandelecen? Fogo! É que eu ia jurar que estará do porro lá da Igreja da Foz. Anda cá no apoio! Está-se a rir? Olha que o ramin dele cai lá assim. Não faças isso que eu deixo cair. Estão a tirupar a concha? Eu não sei se a concha vem ao teu casamento, Fátima. Por que a dona Leia? A senhora não disse que o advogado ia conseguir tirá-la de lá mais cedo? Sim, mas ela já se meteu em complicações duas vezes e isso não vai ajudar nada. Nem pagando um coto. O quê? O Zacarias lá da feira, ele andava nos gamanços, percebe? Foi apanhado lá nos gamanços, lá das... Como é que se chama aquilo hoje? As antenas dos carrinhos de choque, sabe? Aquelas antenasitas. E o Ruben conseguiu sacá-lo de lá para fora. Pagou uma... Uma fiança. Isso! Pagou uma fiança e ele vai cá para fora. Sabe como é que ele conseguiu o dinheiro, ô dona Leia? Andou também nos gamanços do cobre lá nos postos de alta tensão e... E... E também fui... Dentro. Outra vez. Coitada. Ai, Fátima. Ainda bem que tu existes. Se não fosses tu isto ia ser muito mais difícil. Oh, dona Leiazinha. A senhora sabe que a concha para mim é como se fosse uma... Uma irmã mais nova. Só que daquelas com quem eu não quero trocar de roupa. Claro. Olha, dona Leia. Se houver mesa no meu casamento, eu faço questão que a senhora se sente ao meu lado. Ai, eu vou ter muito gosto em sentar-me ao teu lado. Pois, mas isso é só vermesa. Percebe? Que há tanto corte para aqui e tanto corte para acolá... Que eu estou mesmo a ver que vou ter que usar um daqueles seus... Como é que se chama? Aqueles cobertores, não é? Fazer mesa chinesa. Olha, vai ser uma festa linda de certeza. Pois vai. Isso é que interessa, não é, dona Leia? Que haja frustrado. Não fica assim, minha amiga. Olha, tudo se vai resolver. Melhor. Não sei, mas tenho saudades dela. Tu não tens marmelada, nem chouriça, nem nada. Agora é todos os dias manteiga. Eu dou-te a marmelada. Ah? Fez-te-me cá uma batoneira que eu vou dizer uma coisa. Ah, já está. Olha, quem não é bom para comer, não é bom para trabalhar. E o pai está a crescer, tem que comer. Ah, estás a crescer para os lados. Qualquer dia cresces para trás e a tua pandeira já não cabe na cadeira. Está bem. Mente mais um bocadinho de café e tudo. Olá, tu já entraste ao serviço para estar a comer assim? Oh, 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 filha. Oh, filha, agora quando lá chegarem... Oh, filha, quem vai ao mar é via sem terra. Tem alguns 60 pares de sapatos para... desparas... Desparasitada. Desparasitada, tal. Quem diria que um negócio desses por aqui ia dar que falar? Olha, aquilo ontem parecia um arraial, parecia uma feira de verão. Só faltava era vender rifas. Ia tirar as bolinhas. Ai é, papi. Tu não me digas que estás com saudades da tua vida ambulante. Oh, filha. Já a tua abózinha dizia. Cada um é para o que nasce. Oh, filha, eu sou refeiro, não sou... Condenado-se para estar fechado e andar pela trela. Não é que é mesmo, papi. Tu olha que a vida dá muitas voltas. Há mais voltas que a montanha russa. Que se sabe o dia da manhã, se tu me dizes assim... Olha, filha, vou-me pôr lá em cima, vou-me pôr... Ah, papi, outra vez, a mesma conversa. Quanto é que o pai se vá embora? 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 Oh! Oh, caralho, filho. A comida nem me faz aproveitar-me para a mesma conversa. Olha lá, eu estou penteada, papi. Mira-te. Põe o cabelo para trás da orelha. É, parece os cães, cabelos. Vai, vai. Vou salvar aqui qualquer coisinha para a bucha. Até logo. Olha, acompanhei a pisinha. Bom dia, Célia. Olá. Só tens isso para me dizer? Bom dia. Olá, mas tu estás chafrada da cabeça, ou o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sim. Só bom dia, não dizes mais nada aqui à tua amiga do peito? Não sei se tu tiveres um pedido de desculpas para me dar, porque és a tiradiça. Então, se calhar, podemos conversar mais um bocadinho. Olá. Tu não me digas que tu estás assim só porque eu disse que o teu marido é um pai extremoso. É isso, Célia? Eu só acho que há várias maneiras de se dizer bem de alguma coisa ou de alguém. É? Pois a minha maneira é esta. Olha, olhos nos olhos, face do face, ouviste? E olha que eu não sou a única a pensar que o Fábio é um pai extremoso e um marido muito dedicado. Caso tu não beijas. Pois não. Não és a única. Porque o Fábio é isso tudo. É isso tudo. E a mim incomoda-me ver uma mulher como tu a dizer-lhe essas coisas. Uma mulher como eu? Olha lá, Célia. O que é que tu queres dizer com isso, com uma mulher como eu? Uma mulher como tu. Uma mulher boa. Boa e bonita e que é divertida e falas alto e usas essas cheias assim. Já percebi, já percebi que eu sou isso tudo e muito mais. Mas também não é para aqui chamada agora. Já vi que o problema aqui não sou eu. É que agora lá na fábrica. Babam-se todas. Porque o Fábio está sempre a falar do filho. Ficam todas assim. Célia, por amor de Deus. Ai, meu Deus. Vamos ter aqui um teto a teto como deve ser. O meu pai a comer parece um animal. Enfim. Foca, Célia. Eu já vi que o teu problema é falta de concentração. Quantas mulheres é cá em Portugal? Não sei. Uns seis milhões. Seis milhões e duzentos. Ô, Célia, não é para responder, Célia. Não é para responder, Célia. Ai, meu Deus. Mas já que respondeste essas milhonas todas... É o seguinte. A quem é que o Fábio escolheu fazer um filho? Mas isso não foi para uma escolha. Quer dizer... Aconteceu. Aconteceu. Por acaso o Fábio já te disse que se arrependeu de fazer um filho? Não. Por acaso o Fábio já quis outra mulher para a mãe do filho dele? Eu acho que não. Tu me sabes a pestana, pá. Tu não me és que ande na bolsa do Fábio? Não diz norte. Só diz Célia Maria. Obrigada, Fátima. Tens razão. Obrigada. Eu, às vezes, realmente complico demais, não é? É, é. Complicas demais mesmo. Não jogas a tua sorte fora, pá. Não. Não diz norte. Diz Célia. É, Célia Maria. E não te preocupes que eu vou cá estar ainda há muito tempo, se Deus quiser, para te andar a descomplicar. Trazes-me café, se faz favor. Ah, que café. E o que é que eu não te trago, não é? Sou tua amiga, pá. Estás atrasada para ficar o quanto? Não, eu hoje tenho dentista. Então, vê se quando saís do dentista vais mais a comprar roupas, para ver se desanuvias essa, essa neura. Só ainda tenho que levar comigo a toda a hora, agora.